Estamos falando aí sobre crise, sobre política, polarização, tá tudo meio bagunçado. Você acha que é perigoso que, vamos dizer assim, existe a possibilidade da igreja acabar se perdendo aí nos seus propósitos? Quando eu digo igreja, nós somos a igreja, né? Mas não é essa igreja que eu quero dizer. Mas simplesmente a igreja se rebaixar a nós, humanos, e se perder um pouquinho como instituição, você acha isso perigoso acontecer? Claro, não podemos tapar o sol com a peneira. Tem problema na igreja? Tem. Tem coisas que precisam mudar? Tem. Tem padre que prega a heresia? Infelizmente tem. Mas você não pode, a partir disso, não acreditar mais na igreja, desistir da igreja. E aí entra na resposta da sua pergunta, né? Será que a igreja corre o risco de se perder? De deixar de ser a igreja de Cristo? Não. A igreja nunca vai se perder. Por quê? Porque Jesus está na barca. E a gente tem que ter essa clareza e essa visão sobrenatural. A igreja não é uma instituição humana. Ela tem a dimensão humana. Mas a igreja é muito mais sobrenatural. Então, perceber que, por mais que ela tenha crises, por mais que as ondas vão encher esse barquinho, ele parece que vai quase afundar. Ele não vai afundar. Jesus está presente. Jesus prometeu. Eis que eu estarei convosco todos os dias. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quer dizer, o inferno vai tentar destruir. Enquanto existir a igreja, ele vai tentar destruí-la. Mas Jesus já garantiu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E ai daquele que pula fora. Vai morrer. Vai naufragar. Por mais que a coisa esteja difícil, por mais que você tenha dúvida, por mais que você coloque em questionamento certos posicionamentos, certas visões, não, fique na barca. Porque é nela que você vai ser salvo. Não adianta pular, vai ser pior. Então, é essa fé que a gente precisa ter. Então, a gente precisa muito... Primeira coisa, não rompa a comunhão com a igreja. Não caia nisso, jamais. Não rompa a comunhão. Esteja unido. A igreja como o ramo unido à videira que é Jesus. Não percamos essa comunhão. E ai, segundo. Vamos ficar na doutrina. Tem padre que ensina errado? Entra por aqui, sai por aqui. Mas eu vou na doutrina, eu vou conhecer o catecismo. O que a igreja ensinou durante dois mil anos? É aqui que eu tenho que ficar. É aqui que é o meu porto seguro. Então, é no ensinamento da igreja, da fé verdadeira. E terceiro. Vida sacramental. Permaneçam nos sacramentos. Permaneçam na Eucaristia, na Confissão. E é isso que vai nos alimentar e nos vai manter nessa conexão espiritual, a partir da igreja, com o Cristo Senhor, com o nosso Salvador. Quando a gente começa a se perder da comunhão, da doutrina, da fé verdadeira da igreja, e da vida sacramental, a gente se perde, a gente se expõe e a gente naufraga. Sim. É isso que vai nos alimentar, a gente se perde, a gente se perde, a gente se perde, a gente se perde.